15 pontos da marginal seguem interditados. Trabalho árduo para vários dias. E a cada chuva, os prejuízos só aumentam. Nós estamos observando que, devido ao volume de chuva que nós estamos tendo na cidade de Goiânia hoje, e a marginal, na condição em que ela se encontra, ela tem apresentado realmente a necessidade de intervenções pela CEINFRA na recuperação de muitos pontos, que hoje já são mais de 10, chegando a 15 pontos já. O trecho que liga a Avenida Anhanguera até a Avenida Independência segue completamente interditado. Já do outro lado está apenas parcialmente. Agora, a previsão é de que se a chuva ajudar, esse ponto, essa obra, vai ser entregue ainda essa semana. Agora, a obra de toda marginal não tem nem previsão para ficar pronta. Mediante a esse valor, que é estimado em 1 milhão e 300, na ordem de 1 milhão e 300, para termos aí um projeto já de recuperação do canal, que seria um raio-x, como se fosse um raio-x de todo o canal. Posterior disso, nós temos aí mais dois anos de obras, para a conclusão em definitivo das obras, que gerarão em torno de 35 milhões, onde essa verba está sendo angariada junto ao Ministério da Integração. O trânsito foi sinalizado, e homens da SMT ajudam os motoristas. Se atentem com a sinalização, é preciso que contribuam, tem que ter contribuição, nós já estamos tendo aí, já comprovado a ação de vândalos aqui na marginal, com a retirada da sinalização. A sinalização no final do dia é uma, quando amanhece é outra, está faltando muito equipamento, estão levando equipamentos nossos. E aí E aí